Quase 10 dias internada, Elzivânia quebrou o ombro e o fêmur, passou por duas cirurgias e ainda sente muita dor. Do acidente, ela lembra pouca coisa. Eu vi o carro, o carro já estava em cima de mim. A única reação que eu tive, eu fechei o olho e esperei. Aí quando eu caí no chão, que eu consegui abrir o olho, que eu vi que eu estava viva e comecei a gritar para o socorro. Foram momentos de muita angústia para Elzivânia e para a mãe dela, que ficou desesperada, com medo de perder a filha e revoltada com a atitude do motorista, que fugiu do lugar. É muito difícil, né? Porque a pessoa que faz uma coisa dessa e não prestar socorro a uma pessoa é um ser humano. Essa pessoa que fez isso, ele tem uma família. Eu tenho certeza que ele tem uma mãe, ele tem um irmão, ele tem um filho, ele tem alguém. Então, por que ele prestou a socorro? Ela não parou. Eu quero que, aonde ele estiver, que ele compareça, que ele vê essa reportagem e ele compareça, ele mesmo compareça. Gente, foi eu que fiz isso. O acidente foi na noite do dia 20 de julho, no setor oeste, em Goiânia. Câmeras de segurança de prédios próximos registraram o momento da batida. Nessa imagem, dá para ver o carro passando, segundo testemunhas, em alta velocidade. Pouco tempo depois, é possível perceber que o motorista não respeita o sinal de pare, invade a contramão e atinge em cheio a moto em que a entregadora estava. Ele vai embora sem prestar socorro. Um outro motociclista também passa e não ajuda. Quem estava neste outro carro e viu a cena foi quem socorreu a Elzivânia. Mas hoje, a nossa visita aqui na casa da Elzivânia vai além de fazer um pedido por justiça. Ela recebeu nossa equipe também para fazer um apelo. É que mesmo antes do acidente, a situação já andava complicada. A Elzivânia trabalhava como vendedora na região da 44, mas por causa da pandemia, perdeu o emprego. Foi por isso que ela decidiu trabalhar como entregadora. No dia do acidente, inclusive, ela estava indo fazer uma entrega. A mãe dela também foi demitida há três meses. E agora, para poder sustentar aqui, a casa ficou complicada. Elzivânia, nessas condições, não tem como. A recuperação vai ser demorada. E a mãe também tem que ficar cuidando dela. Eu fui demitida do serviço, por causa que na empresa estava muito fraca, sabe, para sair, para vender. Aí meu patrão demitiu eu. E aí ele me chamou, um pouco o dia me chamou de volta. Só que eu não posso ir com esse acontecido agora, eu tenho que ficar em casa para cuidar dela. Além dos gastos com remédios, as duas moram de aluguel e estão sem condições de comprar até comida. O pouco que tem, conseguiram de doações. Eu peço quem tiver, quem vai ver essa reportagem, que ajude nós. Que ajude, que Deus tem o melhor para cada um que puder ajudar nós. A família comemora a vida de Elzivânia, mas sabe que passarão por dias de muita dificuldade. Elas esperam que quem atropelou a entregadora se entregue, ou seja encontrado pela polícia. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a pessoa, por mais que ele esteja errado, ele deveria ter me socorrido, né? Ter chamado a ajuda, o socorro, sabe? E ele nem sequer parou para saber se eu estava viva ou se eu estava morta.